Organiza a tua agenda a fim de ganhares o tempo com propriedade. Cada tarefa deve ser exercida no seu respectivo momento. O tumulto na realização não apenas prejudica a ordem, mas também a sua qualidade. Um após o outro, com calma e continuamente, realiza os teus deveres. Do livro Vida Feliz, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Amém.